Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impertuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasga o céu, meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Queremos acolher você, meu irmão, minha irmã Que nos ouve, que nos assiste também pelos meios de comunicação Acolher você na paz do nosso Senhor Jesus Cristo E no amor de Maria E como a canção vai dizer pra nós, sopra em nós Que este Espírito Santo possa soprar sobre nós verdadeiramente A sua unção, a sua graça Iniciamos hoje, segundo dia da novena, com o tema Perseveravam unânimes em oração Juntamente com Maria, Mãe de Jesus Iniciamos traçando em nós o sinal da cruz Dizendo Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo E enviai do céu um raio de vossa luz Vim de Pai dos pobres Vim de distribuidor dos dões Vim de luz dos corações Consolador, ótimo Doce hóspede das almas E suave refrigério Nos trabalhos Sois o repouso No calor o frescor Nas lágrimas o consolador Ó luz Beatíssima Inflamai O íntimo dos corações Dos vossos fiéis Sem as vossas graças Nada há no homem Nada há De inocente Lavai o que é sórdido Regai o que é seco Sarai Quem está ferido Dobrai O que é duro Abrazai o que é frio E reconduzi o desviado Concedei aos vossos servos Que em vós confiam Os sete dões sagrados Dá-lhes o mérito das virtudes Ó êxito O êxito da salvação E a alegria perene Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Quando se completou os dias De circuncidar o menino Deram-lhe o nome de Jesus Como tinha sido chamado pelo anjo Antes de ser concebido No ventre materno E quando se completaram os dias Para a purificação deles Conforme a lei de Moisés Levaram o menino a Jerusalém Para apresentá-lo ao Senhor E eis que havia em Jerusalém O homem chamado Simeão Este homem justo e piedoso Esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele O Espírito Santo lhe havia revelado Que ele não morreria Sem antes ver o Messias do Senhor Movido pelo Espírito Ele foi ao templo Quando os pais Levaram o menino Jesus Para cumprir o costume da lei A respeito dele Simeão tomou a criança nos braços Louvou a Deus e disse Agora Senhor Podes deixar o teu servo partir em paz Segundo a tua palavra Porque os meus olhos viram A tua salvação Que prometeste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória de teu povo de Israel Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Hoje desejamos contar com a especial intercessão de Nossa Senhora de Pentecortes Para que todos sejam cheios do Espírito Santo Para isso Oremos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não te deixeis cair em tentação Mas livrados do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Ó Pai Estamos reunidos Em teu nome Ó vento Inventuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasgue o céu Meu Pai Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem E permaneceremos unidos ainda Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado por ter chegado aqui Não esqueça de acompanhar a playlist de Pentecortes Que está aqui com todos os dias da novena E viver todos esses dias com essa bênção maravilhosa Que é a novena de Pentecortes Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau